Música, dança, ritmos e o mais importante, todos participam dessa festa inesquecível. Quer saber mais? Então, chegou a hora! Bacardi Be Life! A Bacardi você já conhece, mas o conceito Be Life eu te mostro agora. É mais ou menos como preparar um drink. Você junta artistas que nunca se apresentaram juntos, de vários estilos diferentes. Faça a plateia interagir o tempo inteiro e tá pronto. Por isso, participe do Bacardi Be Life, que acontece em várias cidades do Brasil. E quem sabe, se você estiver em Tóquio, Berlim ou Miami, é só entrar e se divertir. Acesse o site e veja a nossa programação. Bacardi Be Life!